Evangelina, com tudo! Isso! Ah, sim! Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito E vem de fora, vem chegando agora Essa barriga, vem chegando agora Que lindo! Meu bem não demora Chegou a hora Dá pra dançar no ventre Diga aí pra mim, irmão! E vem de fora, vem chegando agora E chegando agora Se tem que ver quem tem Arriba, nena! Meu bem não demora Chegou a hora Dá pra dançar no ventre Olha o Alibabá aí, ó! Alibabá! Que olho, ó! Que olho, ó! Alibabá! É isso aí, nós! Tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do peitinho dela Tá de olho na marquinha da casinha dela Tá de olho no balanço da esquerda Alibabá! Olha o Alibabá! Olha o Alibabá! 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 Tá de olho no piquinho do peitinho dela Tá de olho na marquinha da casinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Tá de olho no piquinho do peitinho 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 do pe